De cor dicou bem, casa alta de 100 Morta família, progresso pra gang 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 Nego pra você não dá, não acreditaram em mim Disseram que eu não ia chegar, que eu não ia durar Por onde que eu andar, tudo vou congelar Tudo vou congelar Flow de mim gosta, beat vem de costa Nós tá de mogota, tô contando as notas Do camarote não joga, do camarote não joga Ela pra banca se joga, 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 joga Joga pra banca gostosa Congelado por causa da ice, mano progresso pra gang Din, din, muito mais que grana, quero pra minha família Ei, fim de semana de sol, tô de corte com o bem Ei, cheio de beat que joga, elas tão fazendo fila E pros que riram de mim, eu já mandei se fuder Olha que a tua inveja, tá te deixando pra trás Mano, eu tô fazendo team, olha que eu já te avisei Só fazendo skill, só fazendo skill De corte com o bem, casal tá de cem Mu pra família, progresso pra gang De corte com o bem, casal tá de cem Mu pra família, progresso pra gang De corte com o bem, casal tá de cem Mu pra família, progresso pra gang De corte com o bem, casal tá de cem Mu pra família, progresso pra gang Yeah, yeah, yeah Mu pra família, progresso pra gang Mu pra família, pra família, progresso pra família Mu pra família, progresso pra família Mu pra família, progresso pra família